Perguntem pra Joyce Hasselman aí, por gentileza, já que ela vai chegar, como é que foi essa coisa dela querer cumprimentar as pessoas com cotovelo e tá lá naquela aglomeração da festa dos deputados na festa do Lira, tá? Vou ficar aguardando aqui pra assistir. Mas só falaram da Joyce, só da Joyce, porque os bolsonaristas loucos são aficionados comigo, não tem o que fazer. Agora, qual foi o erro? E aí não tem o que fazer, é pisada de bola, não usar máscara e ter aquele tanto de gente. Eu nem sabia que ia ter aquele tanto de gente, porque eu não ia na festa. E acariciar o rosto do condenado? Não, não, aquilo lá foi o seguinte, eu tava na frente, eu fiz um sinal negativo com a cabeça. Assim, tipo, e falei, não posso, não posso, porque eu não posso estar do lado de uma Bia Kicis, não posso. E aí eu fiz, aí quando acabou aquela cena lá das mulheres com o Arthur Lira, né, ele veio pra perto de mim, eu peguei no rosto e falei, você entende, eu não posso, foi isso. Só que só saiu a imagem do, deu tocando no rosto dele, foi isso. Agora você não vai conseguir explicar isso. Não dá. Por exemplo, quando você vê as hashtags, até hoje tem a hashtag Pepa, né, Pepa Traíra. Essas hashtags, a maioria delas, né, são disparadas por robôs. Eu mostrei isso na CPI das fake news, tá? Como é que isso é criado? É criado o que nós chamamos em comunicação de efeito manada. Por isso que ficou o gado, por conta do efeito manada. O efeito manada é um estudo de comunicação. Ponto. Efeito manada. Eu já dei até aula sobre isso. Mostrando pras pessoas que elas tinham que sair do efeito manada, né, num curso de comunicação que eu dei. E é sempre quando tem... O corpo ficou melhor? É a terceira vez que fazem. Primeira vez foi quando eu saí da liderança do governo. Depois foi na época da eleição. Isso aí, rapidinho, a justiça deu liminar e tirou. E agora que deu nova confusão lá, pará! De novo. Quer dizer, tem digital do gabinete do ódio. Eu não descanso enquanto não pegasse a gente. Não, mas aqui não tem fake news. Por exemplo, o Rafael. Hoje é traíra no programa. É, mas isso aí é o que o Eduardo Bolsonaro plantou. Mas mantenho o meu respeito aí pela equipe econômica, que acho que é o que sobrou. Além do Tarcísio. Tarcísio é um bom ministro, tá? Técnico, gosto dele. Além do Tarcísio, é equipe econômica. E aí, babau! Não tem mais. Ó, Tereza, é ruim. Não, 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 a Tereza não. É ótimo, desculpa, eu errei. Ah, pera lá, tem um baita ministério. Ah, é que vocês batem... É que o Bolsonaro, cara, eu nunca vi na minha vida, e a pandemia, o genocida. É. Eu nunca vi na minha vida... Olha lá, a audiência, olha lá. Tá brava com você, Joyce. Olha o Leandro, a voz do povo. Beijo para todos vocês, gado lindo. Ô, Joyce. Ô, Joyce. É, todo mundo é gado. É esse, o papinho. Por que o cara votou aí, você... Por isso que você perde a eleição. Eu tô brincando. O que você quer na política agora, assim, você foi sonhando topzera? Olha... É governo. Presida. Presida. Você pensa nisso, assim. É o mais longo prazo. Com toda a ser vereadora. Você gostaria de ser presidente? Não, eu vou ser presidente. Vai demorar, mas eu vou ser presidente. Ó o baleia, ó o baleia. Ah, deixa ele frustradinho. Ó o baleia. Eu frustrado? Você tá desesperado, Joyce. Você tá desesperada, desesperada. Deixa ali o frustradinho. Você tentar no vereador, você vai perder também. Nem vereadora. Frustradinho. Vai, frustradinho. Tchau, querida. Os dois do MBL. Eu e ele no MBL, vai sair vereador, vai ter mais voto que você, Joyce. Eu e o Marinho. Vamos ver na próxima eleição. Quer ser? Vamos. Fechando aqui, ó. Prefeito ou sobre isso?